Falou um negócio aí das pessoas se sentirem bem ali ou aqui E cara, como é que a gente desenvolve a mediunidade sem uma crença específica? Por exemplo, sei lá, um agnóstico, até um ateu pode desenvolver esse tipo de coisa Ok, quando a gente fala de ateu, a gente vai um pouquinho pra área da psicologia, tá? Aí, vamos lá, intuição, todo mundo tem já na vida? Sim, alguma vez na vida já teve É, alguma vez na vida já teve alguma intuição? Putz, preciso fazer assim, ou hoje eu não vou sair com essa chuva, não Teve alguma intuição? É, intuição é uma coisa embaçada A intuição na psicologia já está sendo estudada Que é um conjunto de micro informações que a sua cabeça traz a uma organização que te dá uma ideia Ela constrói um padrão ali automaticamente e fala, pô, esse caminho aqui está errado Alguma coisa ali está acontecendo com mães, isso é muito claro, gente Com mãe, a mãe tem intuição E ela leva, né, ali algum contato e ela sabe o que está acontecendo e ela te pega no flagra Sim O que é a intuição? A intuição é trazer algo que não é compreendido, que é mais sutil pro mundo físico É a mesma coisa Eu falo, pra quem é ateu, sobre índole Sobre índole, qual é a tua índole? E através da índole, a pessoa incorpora a si, ela entende a si e observa a energia dos ambientes Quando ela falar, puxa, deixa eu aqui livre, deixando os meus pensamentos acontecerem Muitas vezes através da boca de um ateu Sai a mensagem certa E vem através de uma ligação energética Bem, todo mundo, todas as pessoas da vida Tem algum tipo de condição de compreender os diferentes níveis vibracionais Se a gente está aqui Nesse ambiente aqui Ligado ao que está acontecendo aqui A gente está nesse nível vibracional Se a gente está aqui, pensando na conta bancária Ixi, aí está ferrado A gente sai da realidade do momento A sensibilidade pra perceber o mundo aqui e o mundo astral Cada um tem a sua forma Duvido muito Que nunca existiu nenhum tipo de fenômeno com a gente Todo mundo já teve algum fenômeno Uma oração onde o peito se expande Já é um fenômeno Quando nós trabalhamos A melhor forma de nos comunicarmos Com as diferentes camadas vibracionais Isso a gente chama de mediunidade Mediunidade é a capacidade de mediar a comunicação Então, vou lá no astral Entrei num bar Um bar cheio de roqueiro Um bar cheio de gente Legal Eu sinto a vibração do ambiente E pô, eu vou nessa Eu vou nesse ambiente Isso já é mediunidade Mas você consegue saber, vamos supor Vai dar merda aqui hoje, não vai? Mas todo mundo consegue Você é... Assim, mas existe casos que é óbvio Você já vê que vai dar bosta na hora que você chega Exato E isso é mediunidade Vamos supor uma pessoa médium e uma pessoa não médium Uma pessoa que é sensível e uma pessoa que não é sensível A pessoa sensível o que que faz? Ela entra num ambiente que fala Isso vai dar merda E não se comunica Ela, isso daqui vai dar merda E vai E continua E continua lá no ambiente Isso não é ser médium O médium é aquele que faz E... Isso daqui vai dar merda Gente, vamos pegar uma mesa mais perto da porta Pronto, ele já foi médium Então a gente pode dizer que... Existe uma responsabilidade na mediunidade, né? Como que a gente garante Que isso tá sendo feito de forma... Da forma construtiva De uma forma que faça bem as pessoas Garante e não garante, viu? E quem fala que te garante É uma pessoa que também Tá num... Vamos lá Vamos treinar Jogar futebol Como que a gente treina jogando futebol Errando muito Treinar a mediunidade é igual Só que ninguém se permite a errar Tá? Pra gente criar habilidade em algum esporte Em alguma coisa que a gente vai fazer Ou numa coidade da nossa vida A gente vai errar muito É uma responsabilidade Pra tudo que a gente for fazer É porque Você sentiu que aquele negócio pode dar ruim E se você não Sei lá Tentar convencer as pessoas ali Que aquilo pode dar ruim E acontecer alguma coisa ruim Você pode se sentir responsável Muito 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 E pode infernizar tua vida Uma coisa dessa Então é muito legal Que a gente se expresse Não precisa sair correndo do lugar É o véio de barba O véio de barba que eu vi ali Pode ser muita coisa Você viu o meu ou o meu? Não Não, não É só um exemplo ótimo Que eu gosto de elogiar homens de barba Porque eu tenho uma Né? Uma barba também Eu gosto de ser elogiado Mas É uma referência Onde eu tava? Esqueci tudo Ah tá Mas Você poder se comunicar Você não precisa sair correndo Mas comunica Presta atenção Observa o ambiente Isso já é ser médium Observei um astral Todo mundo aqui Tem esse tipo de mediunidade Agora vamos desenvolver isso mais Vamos aflorar isso mais Vamos praticar isso mais Aquilo que você sentiu no bar Que o clima tava pesado Ou que a pessoa que tá com você Não tá num bom clima Cheguei do lado de um amigo Meu amigo não tá legal Eu já percebo o clima Puta clima de Que ele tá É ruim aquele clima Eu já percebi Quando eu afloro mais e mais Essa sensibilidade Eu começo a conseguir Ajudar a pessoa A trocar O astral Dela Ou o astral Do ambiente Vamos fazer uma limpeza Na tua casa Puxa Percebi que os cômodos Lá de trás Estão pesados Ou percebi que no seu quarto Tem uma energia Muito rancorosa Vamos tomar uma atitude Pra transmutar Esta energia Todo mundo aqui Percebe um bar Ruim Um ambiente ruim Um amigo que não tá Num clima legal E dá até uma nhaca em você Isso já é mediunidade Quando você aflora Você limpa a casa de alguém Você faz uma limpeza No terreiro Você faz uma limpeza Na tua energia Quando você percebe Que a tua energia Não tá legal Você faz um passo E o balacobaco Você toma atitude Para Isso é ser médium É a pessoa Que percebe A coisa que não é palpável Que não é Que é por uma sensibilidade Diferente E medeia A comunicação Traz pra terra Aquilo que tá Vendo Ou aquilo que tá acontecendo